Muito bem alunos, continuando o nosso estudo aqui de matemática financeira, encerrando aqui um capítulo de amortização e capitalização. Vamos para mais esse exercício, assista até o final e marque um joinha para a gente. Quantos pagamentos bimestrais antecipados de R$ 4.084 são necessários para amortizar uma dívida de R$ 15.000 com juros de 36% ao ano, capitalizados bimestralmente. São 6 bimestres, 36 dividido por 6, 6% ao bimestre. Muito bem. Então, é antecipado também, né? Então, o montante, que é o valor da dívida, é igual a prestação, 1 mais a taxa, vezes o AN cantoneira I. E o AN cantoneira I é igual a 1 mais I elevado a N menos 1, sobre I, que multiplica 1 mais I elevado a N. Perfeito? Então, eu tenho a dívida, que é 15. Eu tenho a prestação, que é 4.084. A taxa, que é 6%. Então, 1 mais 0,06. Não tenho o tempo. Então, eu vou calcular aqui o ANI. Então, jogando aqui, eu vou ter que o AN cantoneira I vai ser 15.000 dividido por 4.084 vezes 1,06. que vai dar 1,15.000 dividido por 4.084 vezes 1,06. Vamos pôr mais casas aqui. 3,464971. Esse aí é o valor do nosso AN cantoneira I. Tudo bem. Como é 6%, para ficar mais fácil para achar o N, eu posso vir aqui no 6% e procurar esse valor. 6, sei lá. 3,4651. Está bem próximo. Isso representa 4. Então, o N é 4 bimestres. Perfeito? Então, está aí. Prontinho. Opa. Olha, o telefone não toca, mas quando a gente está gravando aqui, toca. Beleza? Muito bem. Então, está resolvido esse exercício aí. Então, mais um aqui. Qual o valor da prestação mensal referente a um financiamento de 120.000 dividido em 15 meses, estava errado aqui, 18 é 15 meses, a taxa de 3% ao mês, sendo a primeira prestação em 90 dias, também conhecida como 3 meses da data do contrato. Então, você tem, que aí é uma renda diferida, mas você tem o AM, cantoneira I, menos o AK, cantoneira I, lembrando que o K é a carência, o N é o número de prestações 15, e o M a soma, então 18. Então, aí eu tenho aqui um financiamento de 120.000, o C, e aí eu tenho que achar o A, 18, cantoneira III, menos o A, 3, cantoneira III, certo? Como é 3%, eu tenho isso na minha tabela. Então, vai ser 120.000, que é igual a C, vezes o 18 no 3%, 13,7535, 131. E o 3, o 3 está aqui, 2,8286, 114, beleza. Já fechei aqui o parênteses. Então, C vai ser igual a 120 dividido por essa diferença. 120.000 dividido por, a parênteses, 13,7535, 131, menos 2,8283, 114, fecha o parênteses, um pouco menos casas, 10.983,78, né? Dependendo da aproximação, pode dar uma diferencinha ou outra, mas o valor é próximo disso aí. Beleza? Então, está aí feito mais o exercício. Para encerrar aqui, esse aqui vai até o 11, então para ele não ficar sozinho, vamos resolver. Ele basicamente é bem parecido ao anterior, né? Então, a mesma coisa lá. Um empréstimo de 15.000 deve ser liquidado em 7, também estava errado aqui, prestações iguais, sabendo que a primeira vence no final do terceiro mês, então também é carência aqui 3 meses, aqui mês, e a taxa de juros cobrados na instituição é 4%, ok? Determine o valor da prestação. Mesma coisa, M igual a C vezes AM, cantoneira I, menos AK, cantoneira I. Dá para calcular esses dois na fórmula do AN cantoneira I, que é 1 mais I elevado a N menos 1, sobre I, que multiplica 1 mais I elevado a N. Só que como é o 4%, eu também vou ter na tabela. Então, eu tenho aqui que a dívida é 15.000, prestação estou procurando, e aí eu vou procurar aqui no 4%, o 7 e o 3. 4%, o 7. 6,002. 0,2. 0,5. 4,7. menos, com 3 agora, 3, 2,775, 0,91. Beleza. Deixa eu ver se está acertando ali. Uai. Mas eu errei errado, vocês me perguntem, eu olhei no 7, não é 7, porque é o seguinte, olha, o M é 7, o K é 3, e o M é 10, é a soma deles. Então, esse número aqui não. Vou errar de novo aqui no 10. 8,53, falta de atenção, porque chegou alguém aqui em casa, abriu a porta, desculpa, mas atrapalha bem quando ele está gravando, tem que ficar atento. Então, o C vai ser 15.000 dividido por essa diferença. 15.000 dividido a parênteses. 8,53, 0,20, 28, menos, 2,77, 50, 91. 2.606, vírgula, 38, 8, 4, 4, 4%, 10.000 dividido por essa diferença. não olhei errado, hein? Estou errando tudo aqui. Não é que ele não. é 8,11, 0,8, 9, 5, 8. Então, de novo, 15.000 dividido por 8,11, 0,8, 9, 5, 8, menos, 2, 2, 7, 7, 50, 91. 2, 811, 0,811, 0,811, Aproximado aí. 2, 811, 0,820. Agora está certo. Perfeito? Então, está terminado esse exercício aí. Desculpe os erros, para você ver como é que as coisas que vêm fora, quando a gente está aqui fazendo, desconcentra a gente. Então, por isso é bom, quando você estiver estudando, ficar num lugar quietinho, que ninguém te aborreça, para você não cometer esses erros. No dia da prova, conseguir focar, para não errar, qualquer barulhinho atrapalha mesmo. Se tiver uns colegas que fica fazendo bagunça aí em volta, atrapalha, viu? Um abraço, pessoal. Tchau. 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 Tchau.